Tribuna, o deputado Nishikawa. Boa tarde a todos, assessorias, nossos colegas deputados presentes no plenário, pessoal aí da galeria. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O deputado Gil Diniz citou sobre a nossa corrigidoria. Nós vivemos de autofagia, viu Gil? É um negócio absurdo isso. A corrigidoria que chama-se corrigidoria, não pratica corrigidoria, pratica sim insinuações de crime. Na verdade, na Constituição diz que, até prova em contrário, ninguém pode ser condenado. Parece que rasgaram a Constituição. Nesse mesmo item, nós estamos classificados também, porque eu estou respondendo coisas que não sou culpado, eu tenho que estar provando que eu não sou culpado. É um absurdo isso. Quem me acusa de forma anônima, eu vou repetir, tem deputados que têm me dito para não ficar repetindo sobre isso. Na semana passada, deram um tiro em uma pessoa que se lançou candidato à Prefeitura de Diadema, e é do PSL, viu? O pessoal parece que estão querendo destruir o PSL, mas não vão conseguir, não. Não vão conseguir, porque nós confiamos no nosso presidente Jair Bolsonaro. não adianta virem com acusações frívolas. Outra coisa que o deputado Gil Diniz falou, a nossa lei de execuções penais pode ser aplicada na Suíça, não aqui no Brasil. Se a pessoa quiser trabalhar, que trabalhe pelo menos para pagar aquilo que gasta no presídio, aquilo que ele rebenta, aquilo que ele põe fogo, tudo isso é pago pelo Estado, ou seja, do bolso dos contribuintes. É um absurdo o que se faz. A nossa LEP é totalmente inadequada para o momento do nosso país, que se revise, além do Código Penal, a LEP também. Ah, o processo penal. Eu estou falando isso como quem estudou um pouco de direito. Dito isto, eu quero agradecer o apoio que nós temos recebido quanto à nossa situação, à nossa situação de verdade. hoje publicar uma, como manchete no Diário do Grande ABC, novamente, uma grande mentira, uma mentira que nós temos o apoio do senador mais votado no país, nove milhões de votos. Por gentileza, poderia colocar o vídeo aí para nós? A gente tem visto algumas fake news tentando destruir o PSL no Brasil todo. E aí, São Bernardo não é diferente. Dizendo que o coronel Nishikawa e a executiva municipal foi destituída. Tudo isso, mentiras grossas, o coronel Nishikawa goza de toda a confiança do partido. Tem mais de 50 anos de vida pública, oficial da Polícia Militar exemplar. E acusações levianas e falsas serão todas rebatidas por ele. A todo o PSL de São Bernardo do Campo. Contem comigo nessa luta aí, mais do que juntos. Não vai ter fake news que vai nos atrapalhar, não. Um abraço a todos. Bom, tendo esse apoio, que vindo de um deputado, com, desculpe, com um senador com tanta credibilidade, eu acredito que nós estamos sendo realmente alvo de mentiras. Não vão destruir o PSL. Nós estamos começando agora. Entramos na política exatamente para corrigir esses erros que se cometem continuamente aqui. Não é o nosso caso. 50 anos passados, só que 30 anos de corporação, nunca tive uma punição. Eu extraí meus assentamentos, Cornel Telhada, para mostrar que não tenho nenhum tipo de acusação dessa natureza. A polícia que tanto faz para apurar essas coisas que a gente não, muitas vezes, não faz. Respondi, duas sindicâncias. As duas sindicâncias foram arquivadas. Então, não existe da nossa parte nenhuma tendência à corrupção. Não existe isso. Nós viemos para combater isso. Não vamos nos quebrar, não. Muito pelo contrário. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.